A autora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, defende que é preciso incluir a mobilidade elétrica entre os objetivos da política energética nacional. O relator na Comissão de Ciência e Tecnologia, Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, destacou a importância de prever recursos para a pesquisa de tecnologias na área. É necessário também investir muito mais em pesquisa e desenvolvimento, para que o Brasil possa se aproveitar das oportunidades de conquistar novos mercados globais que estão se abrindo em função da transição oferecida pela eletromobilidade. A proposta determina que montadoras e fabricantes de autopeças deverão aplicar parte dos incentivos fiscais a que têm direito no desenvolvimento de tecnologias para veículos elétricos e para a produção de energia para veículo elétrico a partir do etanol ou de células de etanol. Se aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, pode seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados